Os acidentes são constantes nesse trecho que liga a cidade de Almirante Tamandaré a Rio Branco do Sul. Aqui, uma situação de atropelamento por moto, três ambulâncias, mas este caminhão dos bombeiros e cinco vítimas no local, entre elas uma criança. Olha só, moto de um lado e a outra vindo. Nós estamos na Rodovia dos Minérios, considerada a Rodovia da Morte. A localidade de Mato Dentro, próximo ao posto Pedra Branca. Aqui, uma tragédia aconteceu por volta das oito horas da noite deste domingo. De acordo com as primeiras informações, o avô estava com a netinha no ombro de dois aninhos de idade, junto com a esposa, uma senhora de 53. Eles caminhavam pelo acostamento quando foram atingidos por um motociclista. Ele estava com uma garupa. Depois do acidente, a mulher foi conduzida em estado bastante grave para a UPA. Infelizmente, ela não resistiu aos sentimentos. Ciriselina de Lara, apenas 53 anos de idade, infelizmente não resistiu aos sentimentos e morreu a caminho da UPA de Almirante da Mandaré. As outras vítimas, o marido e a criança de dois aninhos, foram conduzidas para o Hospital Evangelico de Curitiba. Já o piloto da moto e a garupa foram encaminhados para o Hospital Cajuru. A família prefere não gravar entrevista com relação ao que aconteceu. Tragédia, aqui em Almirante da Mandaré, na Rodovia dos Minérios.